Nosso tema de hoje é o universo das letras e dos estudos culturais em que se cruzam a questão racial e a luta feminista. E também o mundo do samba, a principal expressão musical negra no Brasil, visto por uma perspectiva afrodiaspórica. Legenda Adriana Zanotto Nossa convidada de hoje tem uma significativa carreira acadêmica que inclui bacharelado, mestrado e doutorado em letras e pós-doutorado em estudos culturais, além de certificação em estudos feministas e especialização em culturas e literaturas da diáspora negra. É pesquisadora de cultura popular brasileira com foco na vida cultural privada dos negros no universo do samba carioca. Trabalha com consultoria e revisão de conteúdo de assuntos relacionados à cultura afro-brasileira e à diáspora negra. Entre 2013 e 2016, trabalhou na Fundação Cultural Palmares e na CEPIR, em Brasília, como assessora na área de estudos étnico-raciais. É, além de tudo, contista e tradutora de ficção. Vamos receber a pesquisadora e escritora Kátia Costa Santos. Kátia, é um imenso prazer recebê-la aqui no nosso último resenha e mostrar essa perspectiva de uma mulher negra, intelectual, acadêmica, ativista. Como de onde? Como é que você iniciou essa carreira? Como é que começou essa ideia? Bem, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais nessa semana, né? Quando a gente perdeu o Januário Garcia. Então, eu olho pra vocês dois, eu fico verdadeiramente emocionada daqui, de pensar nesse momento histórico que a gente está vivendo em todos os sentidos, e eu aqui no CUT, né? E você tinha uma possibilidade, pessoal, com o Janu? Quando nós nos encontrávamos na rua, a gente se falava muito bem, nem sei se ele sabia qual era o meu nome, mas quando eu passei a sempre abordá-lo, depois que eu assisti um documentário nos Estados Unidos, no Festival de Cinema Latino, e tinha um filme produzido, era uma produção norte-americana, e aparecia um militante muito jovem, nos anos 70, aparecia, eu conheço essa pessoa, eu acho que eu conheço, fiquei com muita dúvida. Depois, só quando chegou em casa, que eu, é o Januário! Aí, quase todas as vezes que eu encontrava com o Januário, eu falava, perguntaria, eu sei qual é, The Spirit of Summer, eu não sei, é isso, documentário mesmo. E sempre engrenava com esse assunto, sabe aquelas pessoas chatas que sempre te falam a mesma coisa? Era a minha senha, pra bater um papinho com ele. Mas, voltando, então, como é que você deu início a essa sua carreira? É, eu, eu, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de escrever, e num certo período eu comecei a estudar, eu trabalhei muitos anos numa, numa loja de departamentos, e na época ela pagava muito bem e tal, e eu comecei a estudar inglês quando estava nessa, nessa, porque eu sempre estudei, fiz... Era uma, perdão, era uma empresa americana? Aqui no, aqui no Brasil mesmo. Era uma loja de departamentos de... Não, ela era holandesa. Holandesa. É, e aí eu comecei a estudar, e quando eu comecei a estudar inglês, eu comecei a... Foi só quando eu comecei a estudar inglês, foi que eu comecei a comprar música estrangeira. O meu irmão já ouvia tudo da sua música, porque ele é mais velho do que eu. Mas aí eu comecei a prestar atenção nas músicas e comprar músicas estrangeiras, e foi no mesmo período em que eu... Foi início dos anos 90, isso, e comecei, né? Aí começa a se descortinar pra gente o universo norte-americano, negro, né? E principalmente quando você começa a compreender, você quer saber mais. E minha mãe faleceu em 88, e assim, de repente, e aquilo foi muito impactante pra mim, e eu precisava fazer alguma coisa pra não morrer. Então, o que eu fiz foi me... Me inscrever pro vestibular da PUC, que na época era a única universidade no Rio de Janeiro que tinha curso de tradução, e como eu ganhava decentemente na época, eu falei assim, bem, tudo que eu ganhava ia ser pra pagar o curso, e eu vou fazer outra coisa, vou trabalhar, estudar, e foi ótimo isso, porque eu fui fazer o que eu gostava de fazer, não tinha intenção de ser tradutora ou de ser professora, a vida que diria ou que viesse depois, e eu ia continuar, e eu ia estar fazendo uma coisa que eu gosto, que é quando eu lembro, não sei se vocês lembram que tinha aquele caderno do estudante que eles, que na época do vestibular, eles sempre publicavam, e pra cada profissão eles mostravam tudo que implicava aquelas profissões, e tradução não tinha muita leitura, muito envolvimento cultural, eu disse, é isso mesmo. Mas ainda bem que, à medida que eu entrei pro curso e trabalhando oito horas, né, eu trabalhava full time, e fazia as aulas da PUC ao mesmo tempo... Era um desafio, né, Cátia? Muito desafio. Eu trabalhei, eu inaugurei a loja do centro da cidade, e eu já morava, eu fui morar na cidade de Deus, eu tinha sete anos de idade, então era do centro pra lá, e na PUC eu passei por uma situação de racismo bem forte com professores, sabe? E na época, só no departamento da PUC, como negras, só éramos eu e Fernanda Felisberto. E aí Fernanda soube que ia ter o Senum em Salvador, falou assim, não, vamos, vamos pra o Senum. E isso foi em 93, e eu já tinha saído do trabalho, porque chegou um momento que me informaram na loja que eu trabalhava, que eu ia ter que sair da faculdade, porque ia mudar de gerente, e que o trato foi, não, você sai, e depois que ele sair, porque a gerente anterior, a dona Patrícia, era uma pessoa maravilhosa, que fez assim, um malabarismo comigo pra eu conseguir cumprir esses horários, sabe? E eu cumpria bem os nossos acordos, então, só por isso eu conseguia assistir a aula. E quando ia mudar de gerente, a chefe falou pra mim que eu teria que sair da faculdade e aguardar o novo gerente chegar pra ver se ele ia autorizar. E aí eu decidi que eu é que ia, né, deixar a loja. E assim eu fiz, aí me informaram, olha, você tem que fazer alguma coisa que você tem uma ficha muito boa, senão nós não vão te mandar embora tão cedo. Então, comecei a faltar, aquelas coisas assim, e tinha uma coisa que era chave, se você não voltasse de férias, na data exata, se fosse quem fosse você, eles te mandavam embora. E assim eu fiz. Quando ele falou pra mim, infelizmente, você é uma muito boa funcionária, mas a gente vai ter que te dispensar, eu já tirei a carteira de trabalho, já pra dar, me entreguei, sabe, na hora, mas... E aí eu saí em 93, e o Senu aconteceu em 93, só por isso eu pude ir ao Senu. E aquilo mudou a minha vida. Quando eu entrei na Ufiba, primeiro eu convidei a minha irmã também pra ir, que é mais nova que eu, e que tinha começado a faculdade também naquele semestre, eu falei assim, olha, é um seminário de universitários negros, é um congresso, tem um ônibus pra sair da UERJ pra Bahia, é Black Tour, vamos que vai ser muito bom. E quando nós chegamos em Salvador, já foi uma briga a saída do Rio, né, porque os alunos brancos da UFRJ não queriam deixar que nós, negros de outras universidades, entrássemos naquele ônibus, porque eles queriam ir fazer turismo dentro do nosso coisa, porque o ônibus era da UFRJ. da UFRJ, uma briga terrível na porta da... E nesse momento, ali na Praia Vermelha, foi a primeira vez que eu me manifestei publicamente numa questão de embate racial dentro do Brasil, sabe? Aquilo ali já foi um prenúncio do que viria depois. E quando nós chegamos em Salvador, foi uma coisa linda, quando eu vi aquele bando de gente preta, jovem, inteligente, o Eduardo, o Eduardo daqui do Rio, o Eduardo Nascimento, o Eduardo Banana, que foi uma das pessoas que abriu o evento, quando eu ouvi o Eduardo falando, eu me apaixonei pelo Eduardo. Mas aquele homem negro, inteligente, falando aquilo, e pronto, e nós fomos fisgados ali, a gente não saiu de dentro da UFBA, nós participamos do evento o tempo todo, e na volta para o Rio, depois de tudo aquilo, e eu já vinha estudando a literatura negra norte-americana e ficando bem interessada, e quando eu tinha passado por essas situações na PUC, e aí eu fui aprender a nossa história. Foi aí que eu fui conhecer o movimento negro, aí que eu comecei a frequentar vários eventos do movimento negro. Pelos americanos, você chega ao negro no Brasil. Sim, sim, exatamente, porque até então eu estava só exercendo a negritude, mas inconsciente. Embora eu tivesse uma mãe semi-analfabeta, que hoje eu percebo que tinha uma percepção muito clara da nossa experiência com os negros aqui, tanto que ela sempre lutou muito pela nossa educação, muito. O coração dela explodiu quando ela tinha 49 anos de idade e não foi à toa, porque de todo o esforço que ela fez, todos os livros que a patrua jogava fora, ela levava para casa e falava, guarda aí que um dia isso pode te servir. Então, isso é uma coisa também, além da tradução, e nós vamos falar disso depois, isso é outra coisa que nós temos em comum. Minha mãe também era uma empregada doméstica, também semi-analfabeta, que também fez todo o esforço possível para que eu pudesse estudar e ser alguém na vida. Era essa a fórmula dela. Exatamente. A minha mãe, eu lembro que os meus familiares, às vezes, falavam para ela, olha, essas crianças não podem continuar estudando sem trabalhar, porque criança pobre não pode ser assim. Ela falou assim, olha, e só vai trabalhar quando acabar o segundo grau, porque não tem outro jeito, porque senão nem assim iria, porque eu quero que eles estudem. O mais importante que eles têm para estudar é isso. E era interessante porque foi uma época na Cidade de Deus que as famílias estavam tirando as janelas de madeira e botando as janelas de alumínio, sabe? E não dava para fazer as duas coisas. Nos manter na escola, que a gente sempre estudou longe de casa, a gente fez o primário e o ginásio ali, mas o segundo grau não andava voar no Lebon. Então, ela falava assim, não, não vou botar taco e nem trocar janela, porque eu tenho que manter vocês no colégio. Olha só, as crianças têm janelas de alumínio, mas elas não estão estudando, porque os pais não pagam a passagem para elas para irem para outro bairro. Então, vocês vão ficar sem. Mas o caderno tinha, o uniforme em dia e toda a atenção dela, que ela era muito nossa parceira. A Alice Walker, ela tem um poema que ela fala isso, onde foi que elas aprenderam isso? Onde foi que as nossas mães, com o background que elas tinham, que elas não tinham exemplo na própria vida? Para mim, é observando dentro da casa dessas pessoas, né? Porque, como é que eu... Só assim que ela poderia saber, né? E quando eu já estava, eu já estava bem, bem assim, procurando, procurando o que fazer, um direcionamento dentro dos meus estudos, já que foi sempre o meu prazer que determinou o que eu fazia dentro dessa área, eu comecei... Tanto que o meu trabalho final de tradução foi a fotobiografia do Malcolm X, que o da Gama, da Cidade Negra, tinha pedido para traduzir. Esse foi o meu TCC da tradução. Nós estamos chegando ao fim do primeiro bloco, mas eu quero voltar logo no segundo bloco sobre esse livro que também teve muita importância para mim, pessoalmente, que é a autobiografia de Malcolm X. Até o segundo bloco.